Com este glitch de XP Fortnite, você realmente subirá rápido de nível, pegando 2 em segundos. Então já deixa o like aqui e se inscreva no canal para chegar no level 200 e um piscar de olhos. Este bug de XP eu fiz sem problemas umas 5 vezes consecutivas e em todas peguei o XP. Então coloque este exato código no criativo. Desde o lobby só precisa dos exatos números na ordem correta e iniciar um game privado. E meu bom, se qualquer vídeo do canal te ajudou, coloque o código na One na loja de itens. Assim que o game começar, não construa absolutamente nada, que se fazer isto ele não funciona. Primeiro tem que apertar no botão secreto que fica no mesmo lugar que mostro. Para daí construir a exata mesma quantidade de estruturas no local e direção que faço no vídeo. Então presta muita atenção parceiro. Cabe destacar que se entrou pelo criativo vai poder repetir o truque encerrando e iniciando o jogo dentro do próprio mapa mesmo. Mas se for pelo lobby normal, vai ter que voltar para o mesmo para ele entrar no código outra vez. Enfim, se construa as mesmas estruturas que eu, você encontrará os botões secretos. Que daí é só apertar neles para farmar XP.